Estou aqui, Senhor, como um vaso quebrado Despedaçado e esfarinhado Barro seco e sem liga Como terra em arado Vem molhar-me com a água dos teus rios Amassar com tuas mãos de misericórdia Fugir com óleo fresco, óleo de alegria Pra que eu posso ver a luz do dia Vem tirar as raízes, tirar as areias Cessar as pedrinhas que impede a massa Vem guiar sobre mim coluna de fogo E o centro de Jerusalém Neutraliza a força do mal sobre mim Quero ser um vaso e ter acesso em tuas mãos Meu Deus com toda minha fraqueza Mas peço a ti a tua proteção Não retires de mim o teu espírito Renova em mim o gozo da salvação Enche-me do teu espírito Do teu poder da tua mão Quero ser um vaso e ter acesso em tuas mãos Vem tirar as raízes, tirar as areias Cessar as pedrinhas que impede a massa Enviar sobre mim coluna de fogo E o centro de Jerusalém Neutraliza a força do mal sobre mim Quero ser um vaso e ter acesso em tuas mãos Meu pai, tu és o oleiro Sou apenas um vaso Arriscado, arranhado, empoeirado Mas quero em tuas mãos ser utilizado Vem lavar-me com a água da vida Reformar com a lixa do amor Pintar com a tinta do espírito Com o brilho do teu esplendor Vem tirar as raízes, tirar as areias Cessar as pedrinhas que impede a massa Enviar sobre mim coluna de fogo E o centro de Jerusalém Neutraliza a força do mal sobre mim Quero ser um vaso e ter acesso em tuas mãos Vem tirar as raízes, tirar as areias Cessar as pedrinhas que impede a massa Enviar sobre mim coluna de fogo E o centro de Jerusalém Neutraliza a força do mal sobre mim Quero ser um vaso e ter acesso em tuas mãos Acesso em tuas mãos Que eu ser um vaso e ter acesso em tuas mãos Acesso em tuas mãos Que eu ser um vaso e ter acesso em tuas mãos